Eu acredito que eu sou um dualista, mas talvez um dualista romântico, eu não sou filósofo, não sei a terminologia correta, mas eu acho que a gente ainda tem, a gente ainda é muito primitivo para tentar explicar coisas complexas. Eu acredito que de alguma forma nós continuamos a nossa identidade e a nossa mente permanece depois do corpo. E exatamente como, eu ainda não estou muito convencido as formas que se apresentam, mas eu acredito que há algo dentro de uma constelação que vai muito além da nossa capacidade de compreender ainda. A gente está esboçando só um começo. Mas eu acho que eu sou um dualista nesse sentido, independente. São coisas que interagem, o exemplo da televisão, o exemplo do computador, que é o software, então você tem a mente, tem o computador e... Desculpa, o cérebro seria o computador e a mente seria o software e assim por diante. Eu sou médico-psiquiatra, faço genética, inclusive já fiz até apresentação, estou para concluir um artigo com relação inclusive ao componente genético da religiosidade. Ou seja, as pessoas, a própria espiritualidade, religiosidade, tem um componente biológico? E aparentemente tem. Tem vários estudos em gêmeos, gêmeos separados, em famílias, famílias em países seculares como a Dinamarca. Então tem vários indícios mostrando que tem um componente de 40% de herdabilidade, que faz sentido. Então tal do software, ou olhando a televisão, imagina uma televisão que pega bons canais e outras que pegam mal. Mas que pegam bem, quer dizer que são aquelas mais sensíveis. E aí desenvolvem mais religiosidade, espiritualidade, eles são... Falar da minha área, a psiquiatria. Tenho certeza que a grande maioria dos psiquiatras não pensam muito nisso. É quase que um pacote fechado que eles compram. Depois eles adaptam com a personalidade pessoal de cada um. Então, mas é porque isso não é discutido. Então, eu fazendo até uma revisão recente dos diferentes compêndios, é interessante ver que eles nem abordam, eles já começam já como se já fosse um fetacompli, ou seja, líquido, certo, estabelecido. Mas existe essa ideia que está sendo questionada e muitas pessoas estão tomando consciência disso e falam, ah, isso não tem sentido, isso é absurdo. Então, num certo sentido, você tem razão, mas é muito mais, não só de uma forma deliberada e consciente e voluntária, mas até meio ignorante mesmo. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, talvez o principal do simpósio, é estimular isso. Não é que vai mudar a vida das pessoas, mas sem dúvida as pessoas vão começar a comentar isso. Então, não só porque a casa estava cheia, o auditório todo maior aqui estava cheio, mas porque também a plateia e a população dessa audiência era bastante heterogênea e que eu acho que é extremamente positivo. Eu encontrei desde vários professores universitários, titular de neurocirurgia aqui da USP, o titular de psiquiatria, não só o busato que é também titular, e vários outros de várias áreas, e não só na área também de saúde, e que eu fiquei muito feliz de saber dessa penetração. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto, cada um desses vai voltar, vai comentar, e isso é muito bom no sentido que é a conclusão da própria apresentação de finalização do Alexander, de divulgação disso. A gente tem que ser aberto, as ideias a gente pode discordar, dentro do nível das ideias, e isso, quanto mais se discute, mais se avança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho